Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Galera, eu tô gravando esse vídeo bem improvisado, tá, pra vocês aqui, que é pra dar alguns feedbacks sobre a análise que eu fiz sobre o Resident Evil 3 Remake, sem spoilers, e postei ontem aqui no canal, se você não viu, eu vou deixar linkado na descrição e na tela final desse vídeo. E eu peço que vocês vejam esse vídeo até o final, porque eu vou responder alguns questionamentos que as pessoas falaram bastante no vídeo, né, nos comentários do vídeo da análise sem spoilers. A análise com spoilers vai sair na sexta-feira, tá, então vocês fiquem de olho na sexta-feira, meio-dia aqui no canal, não vai ser estreia, vai ser vídeo normal, tá, e aí eu vou falar um pouco da parte de história mesmo e tudo mais, que vocês sabem que é um foco bem importante aqui no canal, tanto é que é um Resident Evil Database, então a gente foca bastante nesse banco de dados, nesse conjunto de informações da franquia e da história da franquia, tá, mas eu vou já fazer esse videozinho aqui, vou lançar ele sem edição mesmo, que é pra bater alguns questionamentos aí, né, pra replicar algumas acusações, principalmente que fizeram sobre o meu trabalho e o meu conteúdo, tá, e eu acho que não é justo, né, eu só levar os nomes e eu não replicar, né, tipo, não dar a minha réplica, a minha tréplica, né, então vamos lá. Primeiro de tudo, sobre a baixa expectativa em relação ao jogo. Eu não gostei de algumas coisas em relação ao Resident Evil 2, e assim, é um direito meu, né, tipo, vai de cada pessoa, vai de cada jogador, eu acho o jogo excelente, mas eu acho que ele pecou sim em algumas coisas, que eu não vou ficar me repetindo quais são aqui, então a minha expectativa pro 3, ela tava baixa, porém eu achei que algumas coisas seriam inevitáveis deles explorarem mais e aproveitarem essa oportunidade, ok? E aí eu tô vendo muita gente falar que, ah, puxa, foi um balde de água fria pra mim, poxa vida, eu tava super esperando esse jogo e agora a minha expectativa caiu, baixou, assim, absurdamente. Eu acho isso bom, sabe por quê? Porque quando você tá com uma baixa expectativa sobre alguma coisa, a chance de você gostar daquilo é muito maior. Vou dar um exemplo pra vocês. Geralmente, quando sai um filme, e eu vou dar o exemplo do último Star Wars que teve, eu não sou uma grande fã de Star Wars, na verdade, tem muita coisa de Star Wars que eu já nem gosto muito, e a questão de gosto mesmo, porque eu não gosto muito de coisa de nave, esse tipo de coisa, e vai muito da pessoa mesmo, né, vai do gosto, tanto é que existem filmes, existem jogos pra todos os gostos. E aí, eu fui assistir o último Star Wars com a expectativa super baixa, porque eu vi que a galera que gosta muito de Star Wars tava descendo o pau no filme, e eu falei, ok, mas a gente já tava com o ingresso comprado, eu falei, ok, eu não vou deixar de ir, e beleza. Aí eu assisti com a expectativa baixa e eu gostei, tipo, a minha decepção não foi tão grande. Então, assim, independentemente do que a crítica está dizendo sobre o Star Wars, e não vou chegar no cara que falou que o Star Wars é ruim, e eu vou chegar e falar, haha, você tá errado, porque eu fui lá assistir e eu acabei gostando. Não, é a opinião dele, é a visão dele, e independentemente dele ser um grande fã, ou um grande conhecedor do Star Wars, se ele não gostou, eu entendo que é o direito dele, eu entendi todos os argumentos que ele deu, mas pra mim foi uma experiência bem ok, bem prazerosa até, eu fui lá, comprei minha pipoquinha, comi numa boa e é isso aí. Então, assim, a sua expectativa ter caído pro Resident Evil 3 é positivo, porque assim você não vai com uma expectativa mega alta e pode acabar se decepcionando. Então, gente, mantenham a expectativa, mantenham os pés no chão, não fiquem esperando um jogo, oh meu Deus do céu, jogo do ano, que aí vocês não vão se decepcionar. Eu tenho certeza que muita gente que tá com a expectativa baixa agora, vai olhar o jogo, vai terminar e falar, ah, é ok, dentro do que falaram, legal, entendeu? Vai de mente aberta, entendeu? Então não fica sofrendo por antecipação, sabe? E outra coisa que o pessoal pegou é sobre a duração do jogo. E aí eu vi muita gente falando assim, nossa, não vou comprar esse jogo, porque o jogo termina muito rápido e porque não vale a pena e não sei o quê, eu vou terminar muito rápido o jogo e eu vi que todos os produtores de conteúdo estão falando. Aí teve um que falou assim no meu vídeo, ah, você ficar reclamando da duração do jogo, vai jogar então na dificuldade mais alta. Bom, vamos lá então, sobre dificuldade mais alta, eu só terminei o jogo no intenso, eu não terminei as outras dificuldades mais altas, porque eu quero fazer em live a gente se divertindo e tudo, dando risada, clipando os momentos engraçados e de rage, esse tipo de coisa. Então eu tô deixando pra jogar essas outras dificuldades com vocês, tá? Sobre a duração do jogo, vou dizer pra vocês que é uma coisa que não me incomoda. Então assim, não foi na minha análise que vocês viram reclamar de duração de jogo, tá? Se foi na análise de outra pessoa, vocês vão reclamar na análise de outra pessoa, tá? Como eu já havia dito antes mesmo do jogo, do receber o jogo aqui, eu já tava esperando que não era um jogo mega longo, porém está dentro do padrão Resident Evil. Os únicos jogos mais cumpridos de Resident Evil são o 4, o 5 e o 6, que eu acho que tem muita encheção de linguiça. Então assim, eu acho que as pessoas se apegam muito com o tempo de jogo. E o tempo de jogo ele é relativo, galera, porque assim, eu sou aquele tipo de pessoa que fica olhando ali, fica olhando a sombra, e aí fica analisando a sombra, daí para o personagem, aí fica reparando em como que o personagem se comporta, aí vai testar a cena de morte. Então assim, eu terminei o jogo com quase 10 horas a primeira vez. Porque eu sou lerda mesmo quando eu vou pegar um jogo pra analisar. Como eu disse várias vezes já em outras ocasiões, acho que eu já disse pelo Twitter, no Instagram, não sei. Esse negócio de ruxar um jogo em análise, graças a Deus, eu analiso só Resident Evil. Talvez eu faça análise do The Last of Us Parte 2. E tudo bem, assim, sabe? Eu acho que eu entendo quem precisa ruxar, às vezes, uma análise, porque, poxa, a pessoa, às vezes, tem gente que já recebe dois jogos por semana, gente, pra analisar. Então eu super entendo que, às vezes, a pessoa precisa dar uma ruxada mesmo, o criador de conteúdo, pra ir mais rápido. Só que falar que o jogo termina muito rápido, vai a experiência de cada um, gente. Tipo, vai de cada um, tá? Então assim, eu fui super lerda pra terminar, mas é porque eu olho muita coisa, assim. Eu fiquei olhando o comportamento do personagem. Não que eu vou levar, tipo, duas horas fazendo isso. Mas é, ah, tem uma música tocando. Eu vou levar uns cinco minutos, pelo menos, escutando a música ali, porque tocou no coraçãozinho, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, essa questão não... Pra mim, não é argumento pra falar, pra invalidar a qualidade do jogo. É dentro do padrão de Resident Evil. E, assim, eu, particularmente, nem tenho tempo, nem saco mais pra jogar um jogo que dura 50, 100 horas, assim. Porque um jogo de 100 horas não é para 100 horas, como eu sempre digo. Que eu tenho mais o que fazer, gente, pelo amor de Deus. Tipo, que bom que a galera gosta de jogo longo e tal. Mas eu, realmente, não tenho saco. E ainda bem que existem jogos mais longos e jogos mais curtos. E aí eu posso aproveitar muito mais a experiência de um jogo curto, rejogar, se eu quiser. E é isso, sabe? E uma outra coisa que falaram pra mim. Que eu sabotei o lançamento com a minha análise. Eu fui sincera. E, assim, eu tenho muito um diálogo com a Capcom do Brasil. Eles acompanham tudo que eu posto. Eu sempre mando material pra eles. Pra clipping, né? Que eles falam. Então, assim... Eu sempre... Depois, quando a gente faz a análise e tudo, a gente conversa muito com o pessoal da Capcom do Brasil. E eles passam esse feedback. Então, assim, eles pedem. Se você não gostou de alguma coisa, fale. Fale baseado em argumento, com educação. É claro, não vou chegar... Olha, Capcom, o seu jogo é uma bosta. Eu nem faria isso porque o jogo não é uma bosta, entendeu? E eu tô vendo que a galera tá muito nessa 8 ou 80. Ou o jogo é perfeito ou jogar um lixo. Gente, um jogo, ele pode ser só bom. E eu vi muita gente falando... Nossa, deram nota 8. Gente, como se nota 8 fosse ruim. Sabe? Ok. Você queria que fosse um 10? Mas é verdade que nem sempre as coisas são do jeito que a gente queria que fossem, entendeu? Então, cara, uma nota 8 é muito boa. Uma nota 7 é muito boa. Cara, vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu tava na faculdade e falaram que a nota de corte pra você ser aprovado, a média, né, era 5. Falei, nossa, 5? Beleza, show de bola. Então, vai ser super tranquilo. Gente, era osso pra tirar 5. Pô, então, tipo assim... Gente, nota. Esse negócio de nota, vocês se apegam muito a número. Vocês se apegam muito a nota. Não façam isso, tá? Eu vou de coração. Não fiquem se apegando tanto. Você quer se apegar? Você apega. Mas não se apegue tanto. Até porque é relativo, entendeu? Então, às vezes a gente dá uma nota... E é uma coisa que eu nem gosto de dar nota. Porque eu acho que reduz muito. Então, eu prefiro nunca dar nota nas minhas análises. Eu prefiro fazer aquela análise que eu fiz de quase 40 minutos da análise sem spoilers. E a princípio, eu acho que a galera deve ter escutado 5. Porque um monte de coisas que eu falei, e que eu falei, gente, tem bastante qualidade. A galera só pegou o negativo. Então, eu acho que a galera nem viu a minha análise por completo. Ou nem ouviu. Só ouviu o que queria mesmo, né? Porque só pode. Então, assim, sabotar o lançamento... Desculpa, mas se eu acho que uma coisa não é boa, eu vou pontuar. Só que eu pontuei muita coisa positiva. Então, assim, presta mais atenção na análise. Presta atenção nos pontos positivos e nos pontos negativos também. Mas coloca tudo na balança. Não pega e eleva os pontos negativos e exclui os pontos positivos, tá? Porque eu acho que não é justo nem com você que comprou o jogo e tá esperando ansiosamente. E veio falar que o seu hype diminuiu, tá? Então, se apega também ao positivo, não só ao negativo, tá bom? Outra coisa que falaram. Querer tudo igual ao jogo clássico. Vocês me perdoem, mas assim... Resident Evil 3, de 2020. Seja remake, reimaginação. Chama do que você quiser, tá? Eu nem tô entrando mais nesse mérito. Porque um monte de gente também veio chorar de falar que... Você quer tudo igual, mas é reimaginado. Anjo, se o jogo tá levando o nome do jogo original, ele tem que ter pelo menos todo o contexto do jogo original. E aí, eles adicionarem é a critério deles. Eles botarem mais sal é a critério deles. O que não pode, na minha opinião, é excluir coisas do original. Entendeu? Porque, independente de ser remake, reimaginação, tem que tá lá. A essência tem que tá lá. E muita coisa da essência, eu acho que ficou de fora. Só isso. Essa é a minha crítica. Não é saudosismo. Eu acho que é uma fórmula. Você tem uma fórmula de bolo. E aí, você fala assim, olha, eu vou fazer um bolo de fubá. Beleza, tô fazendo aqui o bolo de fubá. Se você vira e tira o fubá, não vai ser um bolo de fubá. Ou então, você fala assim, não, beleza, eu vou fazer um bolo de fubá, só que eu vou adaptar do meu jeito. Eu vou reimaginar a receita do bolo de fubá. Se você tirar alguma coisa essencial dessa receita, não vai ser o bolo de fubá. Você entendeu? Vai virar uma torta de fubá. Vai virar alguma coisa de fubá. Mas não vai ser um bolo de fubá. Você entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. E tudo bem se você não se importa com esse tipo de coisa. Mas a minha análise realmente é de uma pessoa que conhece o jogo há muito tempo. É inevitável não fazer essa comparação de coisas essenciais que tinham que estar ali. Isso diminui a qualidade do jogo? Não e sim. Porque pra mim, diminuiu a qualidade. Porque eu fiquei esperando coisas que eram pra ter e que eu acho que eram inevitáveis de ter. E eles tiraram. E tipo, infelizmente isso mexeu sim com a experiência pra mim. Se não vai mexer pra você, ótimo. Eu acho ótimo. Tomara que não mexa mesmo. Mas infelizmente mexeu pra mim. E é isso, sabe? Outra coisa que... Esse ponto eu vou deixar por último. E aí eu vou até ligar com as outras coisas. Não vale o preço de pré-venda. Você tá com muito hype? Você tá ansioso pra jogar? Independentemente do que as pessoas disseram na análise. Tipo, ah, eu... Poxa, eu vou até cancelar minha pré-venda. Não faça isso. Você não quer jogar logo e tirar suas próprias conclusões? Não faça isso. Eu vou ser muito sincera com vocês. Por exemplo, eu vou fazer a análise de The Last of Us. E eu vou comprar o jogo. Porque dificilmente a Sony vai me mandar. Eu não tenho o contato com a Sony que eu tenho com o pessoal da Capcom, por exemplo. E eu não tenho foco em jogos de Playstation pra receber o jogo. O The Last of Us, parte 2, pra testar antes. Então eu vou comprar o jogo. Independentemente do que eu achar sobre o jogo. E vocês sabem que eu já falei que eu acho que a Ellie tá meio chatinha. Com esse negócio de Ellie meio maconheira. Esse negocinho que eu tô achando meio chatinho. Independentemente do jogo, eu não vou falar, ah, não vale o preço. Porque eu tô pensando em quem fez o jogo lá. Independentemente de ser capo, não sei o que. De crunch que teve na Nori da... Eu não tô nem colocando tudo isso na balança. Eu tô dizendo o seguinte. E respeito àquelas pessoas que trabalharam no jogo. Independente dele ter sido ruchado. Independentemente de crunch. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer crítica que eu tenho. Eu acho que vale. Porque eu quero jogar logo. Eu não quero esperar sair uma promoção pra eu jogar o jogo. Entendeu? Até porque, às vezes, depois eu posso até esperar. Aí eu vou jogar. Aí eu vou gostar. Fala, puta merda. Eu esperei tanto. E no fim, eu gostei do jogo. Puxa, eu não devia ter ido pela cabeça das pessoas que cancelaram. Que tão fazendo aí um monte de chacota do jogo e tudo mais. E assim, eu não fiz chacota. Eu fui muito honesta na minha análise. Em momento nenhum eu usei palavras depreciativas contra o jogo. Em momento algum eu usaria palavras depreciativas contra ou o jogo. Ou contra os produtores do jogo. Porque não faz parte da minha educação, do meu vocabulário. Então, isso é uma coisa que as pessoas não podem usar pra falar de mim, tá? Então, assim. Eu acho que vale, sim. Eu acho que vale o preço de pré-venda. Principalmente se você tá muito ansioso. E eu acho que vale. Eu acho que a qualidade... Cara, só... O nome R-Engine pra mim já vale os 250 reais da pré-venda. Agora, vai de você, né? Vai... Ah, mas eu acho que não vale. Porque, nossa. Eu tava esperando o Mega e, tipo, agora eu prefiro investir em outro jogo. O dinheiro é seu. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer com o seu dinheiro. Tá? Daí, vai de você. Tá? Agora, se o seu dinheiro já tá lá carimbadinho pra comprar o Resident Evil 3. E não passar pra outro jogo. Eu acho que vale, sim. Tá bom? Outra coisa é... Eu vou deixar... Eu vou realmente deixar esse ponto pra... Pro final do vídeo. Se eu joguei mesmo. Sim, gente. Eu joguei mesmo. Como eu disse pra vocês. Eu já terminei três vezes o jogo. E eu joguei sim, tá? Então, assim. Esse argumento de que... Ah, eu jogo no Easy. Eu não jogo no Easy. Tipo, é muito raro eu jogar no Easy. Eu só jogo no Easy. Tipo, assim. Eu quero pegar um troféu que o Easy me permite. Depois que eu já fiz muita coisa do jogo. Eu tô meio de saco cheio de ficar repetindo aquilo. Porque vocês sabem que pra platinar um jogo, muitas vezes, você tem que ficar rejogando a mesma coisa várias vezes. Aí fala... Cara, eu tô sem saco na boa. Eu vou jogar no Easy pra pegar esse troféu. Sabe? Então, assim eu jogo no Easy. E eu vejo muita gente falando, né? Ah, Monique do Resident Evil Database joga no Easy. Só joga no Easy. Olha. Pega, pegue o meu trabalho todo. Mas não tô falando o meu trabalho de agora que você acabou de me conhecer. Pega o meu trabalho todo e veja se eu só jogo no Easy mesmo. Porque é uma coisa que eu falo desde o início da minha produção de conteúdo. E era até que meio que um bordão meu. Eu falava assim, gente, que Easy. Eu jogo no normal. Pelo menos no normal. Respeita a minha história. E eu acho assim, jogar no Easy... Você que sabe. Você quer jogar no Easy, no Very Easy. O problema é seu. Eu vou falar eu, Monique. Eu não tô aqui pra cagar a regra. Porque eu acho que a vida é sua. O jogo é seu. O console é seu. Você faz o que você quiser dentro da tua casa. E eu odeio fiscal de jogo. Eu não fiscalizo o jogo de ninguém. Eu acho que cada um faz o que quiser. Assim como eu acho que os próprios produtores de um jogo têm o direito de fazer da obra deles o que eles quiserem. Que foi o que aconteceu com o Sekiro. Que falaram que o jogo é muito difícil. Que devia ter Easy Mode. Ou já falaram do Death Stranding. Não, porque o Death Stranding não é um jogo pra todo mundo. Mas o Sekiro tem que ser. Desculpa eu estar divagando aqui. Mas é só pra exemplificar esse tipo de coisa pra vocês. Eu acho que a questão de dificuldade... Eu não jogo no Easy. Raramente eu jogo no Easy. Como eu disse, é situação de que eu já fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. Mas eu quero pegar aquele troféu que eu não peguei ainda. Eu já tô sem saco. E aí eu jogo no Easy. Mas se você joga, o problema é seu. Você não tem que ficar se justificando pra ninguém. Ninguém tem que ficar julgando você. Essas pessoas que ficam julgando a gameplay alheia, tem que arrumar o que fazer. Vá arrumar um armário. Vá ler um livro. Vá dar uma caminhada. Para de ficar cagando regra na vida dos outros. Tá bom? É isso sim, tá? E agora o ponto que... Ontem foi mais pro fim do dia que a galera começou a me bombardear mensagem em particular. E teve alguns comentários também, né? Falando sobre isso. Receber o jogo antes da hora. Receber o jogo, gente, é diferente de ganhar alguma coisa. A Capcom não me deu um presente. Ela me deu um instrumento de trabalho. Tá? Então, assim... Eu fiz uma análise sem spoilers tentando ao máximo preservar a experiência de vocês. Tá? Então, assim... Se vazou spoiler, que nem teve gente... Ah, tá vendo? Esses youtubers ficam recebendo o jogo antes da hora. E aí vaza spoiler. Não foram os youtubers que vazaram spoiler. A gente assina um acordo de sigilo. Onde a gente põe o nosso nome, nosso endereço, nosso telefone, todos os nossos dados. Se acontece de vazar um spoiler feito por um criador de conteúdo... Esse criador de conteúdo, ele pode sim receber o famoso processinho na sua casa. Então, assim... Eu não seria louca de fazer isso e nem fosse só pelo acordo de sigilo. Eu acho que por bom senso. Eu jamais faria isso. Eu não sei. Eu acho que os meus colegas também jamais fariam. Mas eu não posso falar por todo mundo. Eu posso falar por mim, né? Eu posso falar pelo meu caráter, né? Então, assim... Eu não posso falar pelas outras pessoas. Mas eu acredito que não. O jogo, ele foi vendido. Infelizmente, ele começou a ser comercializado na França antes da hora. Então, assim... Foram pessoas que obtiveram o jogo antes da hora. Que começaram a vazar os spoilers. Quando eu parei de fazer live aqui no canal. Eu já tinha, assim, terminado o jogo. Então, não era por mim. E eu até falei isso pra vocês. Falei, ó, gente. Não é por mim que eu tô bloqueando os spoilers aqui. Vocês já devem saber o porquê. Tipo, eu já tinha dado a dica que eu já tava com o jogo. E eu falei... Não é por mim. É por vocês. Porque eu sei que muita gente não gosta de spoiler. E isso atrapalharia até mesmo o andamento do canal. Eu não queria ficar banindo. Eu não queria que meus moderadores pegassem spoiler. Teve uma live até que eu chorei. E eu até peço desculpas que essa live nem tá mais aqui no canal. Foi por outra coisa. Não foi por causa de spoiler, tá? Foi uma outra situação que aconteceu. E eu acho que essa quarentena tá mexendo com a cabeça de muita gente. E mexeu até com a minha. Porque eu também sou do perfil de risco. Eu tô com a minha mãe lá em São Paulo preocupada com ela. Que minha mãe tem idade. Minha mãe é paciente de oncologia. Então, eu fico preocupada, né? Com a imunidade. Minha avó tem 90 anos. Minha avó tá lá morando com ela. Então, eu fico preocupada. E, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas, não. Não foi por causa de spoiler, tá, gente? E eu tava preservando, na verdade, a experiência de vocês. Então, assim. Eu retive os comentários pra análise. E eu comecei a filtrar. E, assim, a quantidade de pessoas colocando spoiler. No meio de um comentário. Respondendo, tipo, 20 pessoas. Copiando e colando o mesmo comentário. Em resposta a umas 20, 30 pessoas. Era assustador de ver o quanto as pessoas são arrombadas. Desculpa. Se você faz isso, são arrombado, cara. Sabe? Disfarçar o seu comentário num comentário legal. E tacar o spoiler no meio. Tem que ser muito arrombado pra fazer esse tipo de coisa, cara. Não tem outra palavra. Desculpa. Desculpa, cara. Eu tô sendo muito honesta. Porque vocês sabem que eu sou muito honesta. Muito transparente. Não é só porque eu sou branco e minhas veias aparecem. Eu sou muito transparente mesmo, tá, gente? E, assim, recebeu o jogo antes da hora? Eu recebi o jogo para fazer análise, né? A gente recebe cópia de análise. E aí eu vi um monte de gente falando assim. Ah lá, tá vendo seus trouxas? Vocês ficam comprando o jogo quando os youtubers recebem o jogo antes da hora. Olha que vida fácil e não sei o quê. Bom, vida fácil independe. É tipo a mesma coisa de você falar que, sei lá, quem trabalha fazendo filme tem uma vida fácil. Ah, você trabalha no escritório. Você tem vida fácil? Isso é relativo. Se você acha que a vida de um youtuber é fácil, eu nem vou entrar nesse mérito aqui. Eu não vou ficar choramingando e falando, não, gente, é super difícil, não sei o quê. Vai do seu critério. Eu recebi o jogo antes da hora para fazer uma análise, para trabalhar em cima do jogo, para fazer meu conteúdo em cima do jogo. Eu não consegui fazer tudo ainda. Mesmo tendo recebido o jogo no dia 20, eu não consegui fazer tudo que eu queria ainda. Eu adiantei bastante coisa, sim, mas tem muita coisa que eu não consegui finalizar. E isso também tem me dado muita ansiedade, porque eu quero trazer o máximo de conteúdo e conteúdo relevante possível para vocês, né? Mas, de qualquer forma, isso é que nem cabine de imprensa que o pessoal vai ver filme antes da hora também para fazer análise, para lançar crítica e tudo mais. E é parte da campanha de marketing da Capcom. Se vocês estão reclamando que youtuber recebe o jogo antes da hora, vocês vão ter que reclamar com youtuber, vocês têm que reclamar com a Capcom. E a galera que está fazendo vídeo para recriminar youtuber porque reclamou antes da hora, eu quero ver se um dia o canal crescer e o canal crescer com qualidade e não apontando o dedo na cara dos outros, se a Capcom te mandar o jogo que você vai fazer o quê? Aí você vai ser hipócrita de receber o jogo, da hora você vai recusar e falar para a Capcom, não Capcom, porque eu sempre recriminei esse tipo de coisa, eu não posso aceitar. Eu estou só observando, tá? Eu estou só observando. Apesar que Deus não dá asa cobra, né gente? Porque assim, crescer canal falando mal dos outros tem mérito? Apontando o dedo no trabalho dos outros? Ou a pessoa deveria criar o conteúdo dela e tentar crescer por mérito? Porque eu acho que se eu recebo o jogo, e assim, eu recebi o 3, o 2, o 7, eu recebo o Resident Evil desde os 6. Acabo com estar aqui desde 2012. Na época que eu recebia o jogo, eu nem tinha canal no YouTube ainda. Tem a ver com o tamanho do canal? Ou tem a ver com o respeito que você dá ao material, o profissionalismo que você tem? Certo? Então é isso, gente. Esses são os recados que eu tinha para passar para vocês. Desculpem qualquer coisa, desculpem o tom de desabafo mesmo. Mas eu acho que se a pessoa dá um tapa na sua cara, tem hora que você cansa de dar a outra face e às vezes você tem que também responder até mesmo como uma forma de expor que às vezes a pessoa está errada. Tipo, todo mundo tem o direito de estar errado. Tá bom, gente? Acontece. E eu também erro. Normal, acontece. Mas eu acho que pior do que você errar, é você errar e não admitir. Você continuar batendo a mesma tecla ou você ficar errando, mas não parar para refletir. Então assim, agora com esses contrapontos, eu espero que vocês reflitam bastante. Tá bom? Desculpem o vídeo longo aí. Eu falo muito mesmo. Eu sei disso. Mas é isso. Tá bom, galera? Beijo, fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Lavem as mãos, se hidratem, bebam bastante água e aumentem a imunidade. Tomem vitamina C. É isso. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. E não deixem essa quarentena afetar a mente de vocês. Tá bom? Até mais. Tchau. 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 Tchau.